O segundo lote de vacinas infantis contra a Covid-19 já chegou em Rondônia. Ao todo, 11.600 doses pediátricas da Pfizer chegaram e devem ser distribuídas para as seis regionais do estado ao longo da semana. Giparaná receberá 2.550 doses, Cacual 1.120, Vilhena 970, Ariquemes 1.840, Rolim de Moura 1.220 doses e Porto Velho 3.900 doses. O primeiro lote de vacinas para aplicação em crianças de 5 a 11 anos chegou ao estado na última sexta-feira, dia 14. Inicialmente, é priorizada a vacinação de crianças com comorbidades que deverão apresentar um laudo médico, crianças que vivem em comunidades quilombolas e com deficiência permanente. Mas, segundo o informado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a GVISA, as cidades que não responderem à demanda esperada podem ampliar a vacinação para as crianças sem comorbidades, onde a faixa etária será iniciada por ordem decrescente, diminuindo de acordo com a procura da população. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genza e para o jornalismo da SIC TV.